Estou de volta dessa vez para poder trazer aqui para vocês 4 filmes que vocês precisam assistir. Então bora deixar o gostei, se inscrever nesse canal aqui e ativar a sinécone de notificação. Então vamos continuar com esse vídeo. No nosso quarto lugar temos A Paixão de Cristo. O filme conta a história da noite que Jesus foi traído por Judas. E nisso mostra aquela crueldade satânica mesmo dos soldados romanos que foi o destaque excepcional do filme. Foi tão bem produzido, mas tão pelo nosso querido diretor Mel Gibson. Que teve 3 indicações ao Oscar de melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor maquiagem. Cara, esse filme está maravilhoso, lindo. Eu recomendo que você assista de novo se você já assistiu em 2004 ou até depois. Porque esse filme é de 2004, ele é bem antiguinho sim, mas vale muito recapitular ele. No nosso terceiro lugar temos o filme O Resgate do Soldado Ryan. Que conta a história de um capitão que ele pega um grupo de soldados e vai em busca do soldado Ryan. E se por acaso você não assistiu o filme ainda, eu vou dar um spoiler agora. Então dá tempo de você sair do vídeo e depois voltar aqui para poder assistir ele completo e também deixar o seu like. Não, aproveita e já deixa o seu like agora e se inscreve se você ainda não é inscrito. O spoiler é o seguinte. É que esses soldados e o capitão vão ir em busca do soldado Ryan para avisar que os seus 3 irmãos morreram. Cara, se você gosta muito de filme de guerra, você vai amar esse. Porque você se sente dentro da guerra. Os efeitos sonoros são espetaculares de bom de você ouvir. Parece que você está no meio do tiroteio e você está lá para poder ajudar os caras. Principalmente se você estiver assistindo pelo celular e ainda estiver com fone, cara. É aquela barulheira de respeito. Se você tem aquele estômago bem fraco, eu sugiro que não seja uma boa ideia você assistir. Porque as cenas de sangue, meu amigo, não é mole, não. Os atores são bons. Cara, tudo está incrível nesse filme. É praticamente guerra o filme todo. Esse filme, ele ganhou o Oscar também. Não podemos esquecer disso. Em segundo lugar, temos o filme O Grande Mestre. Que conta a história do mestre que treinou o Bruce Lee, o Ip Man. Nossa, esse filme é... Sem palavras também, outro. Igual o Soldado Ryan, só que é muito melhor porque é o melhor filme de luta que eu já vi, cara. A coreografia está perfeita. Não tem nenhum erro. Fotografia, direção, roteiro. É uma história bem triste no final. Mas você tem que ver todos esses filmes que eu falei. E principalmente O Grande Mestre. Não deixa de ver esse filme. Se você já viu, comenta aí debaixo. E veja de novo, né? Por que não? É bom relembrar. Em primeiro lugar, temos A Hora do Rush 2. Você tem que assistir muito esse filme com o Jack Chan e Chris Tuck. Galera, esse filme é o melhor da comédia, cara. Eu não vejo outro filme que consegue ser tão bom assim na comédia e na ação. E ainda conseguir equilibrar esses dois. E a dinâmica do Jack Chan e do Chris Tuck estão impecáveis nesse filme. Aquela cena da boate lá quando o Chris Tuck começa a dançar lá. Porque ele pensa que ele está de férias, está de boa. Mas o Jack Chan, né? Ele está lá investigando o Rick Tan. Por que ele explodiu uma baixada americana? Então, é isso aí. Essas são as minhas recomendações. Dispensa comentários desse primeiro lugar aí. E também os outros, cara. São todos filmes excelentes. Qualquer um desses que você assistir hoje, você já está ganhando muito. Pois esses daqui foram um dos melhores. Os que estão na minha lista de ouro. De melhores filmes que eu mais gostei, na minha opinião. Deixa esse gostei. Se ainda não deixou, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, porque eu estou te esperando. Arroba Luan Junior 45. Então é isso. Um abraço e fui!